Eu tive a consciência desde o primeiro momento em que tive uma apreensão do que é que era a internet, não é? É uma amálgama, é uma amálgama de média e é uma amálgama de formas de comunicação. Portanto, quer dizer, havia uma comunicação pública muito formatada a esse modelo convencional dos mídias, que era a mass mediatização, não é? E esse modelo foi muito desafiado, não é? A internet vem criar a possibilidade de uma comunicação em larga escala, que só esses mídia antes permitiam, não é? De acordo com outros formatos, não é? Essa amálgama, portanto, quer dizer, comporta essa ideia, quer dizer, de uma aparente remediação ilimitada, não é? De todos os outros mídias, não é? No sentido em que nós podemos reproduzir um ambiente conversacional mais ou menos intimista. Ao mesmo tempo, parece ter ali, quer dizer, envolver ali umas certas técnicas de mimetismo, não é? Portanto, quer dizer, porque não é verdadeiramente a mesma coisa, parece que se está a imitar, não é, qualquer coisa, não é? Imita-se a conversação, imita-se a televisão, imitam-se os jornais, não é? A democracia não é uma questão técnica, é uma questão cultural, não é? Andávamos aí todos contentes, não é? Com esta i-democracia, não é? Que isto agora ia ser tudo uma grande maravilha, não é? E agora está tudo preocupado é com os perigos para a democracia, não é? E onde é que vem a minha perplexidade? É, por exemplo, quando me dou conta que eles não têm a mínima noção de qual é a lógica que organiza aquelas tecnologias. Com alunos de ciências da comunicação finalistas, estávamos a falar sobre notícias e não sei o que mais, e ele dizia, essas notícias são as notícias do Facebook, e eu disse, as notícias do Facebook, o Facebook não produz notícias, não é? Nós estamos a falar, quer dizer, de empresas, numa lógica capitalista, digamos que a trabalhar num nível de cientificidade do consumo, como nunca existiu, como nunca existiu, porque não é olhar para as pessoas como uma massa, é olhar para as pessoas individualmente. Portanto, utilizam os nossos dados para proveito próprio, diretamente como indiretamente, que é vendendo-os. É cada vez mais difícil o que é que são os mídias tradicionais, não é? Quer dizer, isso já não existe, os mídias tradicionais verdadeiramente já não existem. Mas a verdade é que o público hoje já não é só aquele jornal em papel, não é? Quer dizer, é uma coisa que nós podemos aceder em qualquer lado, tem uma versão digital, não é? Hoje fazem-se notícias sobre rumores da internet, não é? Que é a coisa mais absurda, eu não devia dar este exemplo, não é? No que é que os novos mídias hoje são mais parecidos com os mídias tradicionais? A sua lógica do negócio, não é? E não me interessa muito a questão tecnológica, não me importa muito se é papel, se é digital, não é? Interessa-me mais perceber, por exemplo, neste caso, que tipo de jornalismo é que ali está a ser feito, não é? Se é de facto ainda jornalismo, ou se é uma outra coisa, que é mais conteúdos, manipulação de conteúdos e não sei o que mais. Está a ver? Jornalismo é democracia, não é? Naquela perspectiva do jornalismo como um serviço público, não é? O esclarecimento, o permitir que as pessoas, não é? Portanto, tenham de facto um conhecimento informado sobre a sua realidade. Como é que um país com um jornalismo tão deteriorado, não é? Quer dizer, sustenta uma cultura política tão robusta em termos democráticos, não é? Há aqui qualquer coisa que me deixa desconfiado, não é? Tchau. 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 Obrigado.